Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a análise de mais uma caixa de som da marca Tronsmart. Bom pessoal, não é a que vocês estão me pedindo, infelizmente né, mas eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Não é a Tronsmart Bang Max, que nessa data que eu estou gravando é a caixa de som mais pedida aqui do canal, desde quando a Tronsmart informou que ia lançar esse produto aí no mercado. Hoje a gente vai conhecer essa daqui que já tem um tempinho no mercado, que é a Element Force Plus. A gente vai conhecer aí quais são as suas características, é uma caixa de som super barata, ótimo custo-benefício, eu já posso falar pra vocês, a Tronsmart não decepciona aí né, na sua fidelidade de áudio, nos graves, enfim, acredito que essa daqui também não vai ser diferente, mas eu vou explicar pra vocês, aproveitar também essa brecha e explicar pra vocês o porquê que eu não estou ainda com a Tronsmart Bang Max. Mas hoje a gente vai fazer a análise dessa daqui. Roda a vinheta! Bom pessoal, vamos lá. A Bang Max, a Tronsmart, me mandou essa caixa de som. Fiquei super feliz quando eles entraram em contato comigo, informando que ia mandar esse novo modelo aí né, pros seguidores, eu informei pra eles que vocês estavam me pedindo muito. E claro, como não estava à venda né, quando está sempre à venda, eu compro né, trago aqui rapidamente pra vocês, mas quando às vezes não está à venda e eles mandam, aí eu recebo pra poder né, testar e falar aí pra vocês sobre a qualidade, o que que tem de bom, o que que tem de ruim. Mas aí galera, eles mandaram. Chegou, infelizmente, mais uma vez eu sendo prejudicado pela alfândega. Chegou na alfândega. Quando chegou lá, eles não me deram a opção de pagar as taxas, como às vezes acontece né. Eles simplesmente me pediram pra poder declarar, informar o invoice, o valor que eu paguei no produto. Mas como que eu vou mandar esse documento, sendo que foi um produto enviado pela própria Tronsmart, eu não comprei. Pois aí eu entrei em contato com a Tronsmart, pedindo invoice e tal, informando lá esse tal documento. Eles me mandaram, enviei o documento pra Tronsmart, já tem dias que esse produto está lá preso pela alfândega e infelizmente eu não estou conseguindo fazer a liberação pra me poder pagar a taxa ou alguma multa. Enfim, infelizmente a caixa está simplesmente presa lá e a Tronsmart me mandou um documento, mas esse documento não serviu e a caixa infelizmente está lá galera. Já era pra estar em minhas mãos, ó, há muitos dias, já tem muito tempo que foi enviado, já era pra estar na minha mão aqui, eu acho que já há umas duas semanas, só pra vocês terem noção. Mas infelizmente galera, não é culpa minha, já era pra estar entregue a vocês essa análise. Então peço desculpas por isso, beleza? Mas não vou ficar sem fazer a análise desse produto, assim quando eu tiver a oportunidade, vou tentar aí, estou em busca de tentar conseguir essa caixa e trazer aqui pra vocês. Pode ter certeza que eu irei fazer a análise, mas quando eu conseguir aí, beleza? Bom, dado o recado, vamos lá fazer a análise dessa caixa de som aqui. Link para a compra desse produto vai estar na descrição. Lembrando que eu não fui taxado, paguei na faixa ali de R$240 nessa caixa de som. Já tem um tempinho que ela está aí no mercado, só que eu não tinha feito a análise dela ainda, como prometido, eu falei que ia fazer a análise de todas, eu acredito que já está... Acho que essa aqui é a última da marca de Tronsmart que eu não fiz análise e também a Tronsmart Bang Max, né? Então galera, show de bola, está na mão, vamos lá fazer a análise dela. Link para a compra da descrição e os grupos de oferta do canal, você que gosta de economizar, fique por dentro aí, no Telegram e no WhatsApp. Vamos lá galera, seguinte, essa caixa de som conta com a certificação IPX7, 40 watts de potência com o modo Deep Bass, temos aí 3 modos de equalização, pré-definida diretamente na caixa, temos aí o modo assistente de voz que você consegue chamar diretamente pela caixa de som. Produto Element Force Plus, aqui na parte de trás tem mais algumas características, bateria com duração de até 15 horas, suporta a tecnologia NFC para pareamentos diretamente com a caixa de som, isso aí é bem bacana. Temos aqui a entrada Jack 3.5mm, auxiliar, certificação IPX7, ela é totalmente à prova d'água, função TWS, dá para você parear com mais outra caixa de som, e temos aí a tecnologia Sound Pulse nessa caixa com 40 watts de potência RMS. Ela conta com um radiador passivo para entregar e bons graves. Excelente né? Bom galera, essas caixas de som, recentemente eu fiz a análise de mais outra da Tronsmart, foi essa daqui ó, a Element Force, essa daqui é a Element Force Plus. Essa caixa de som aqui galera, eu fiquei simplesmente de queixo caído com a qualidade dela. E pelo preço então, antigamente quando ela foi lançada, estava na faixa de 450 reais. Hoje você consegue encontrar ela também nessa mesma faixa de preço, que é entre 250, 280, 300 reais. Essa daqui eu acho que é um pouquinho mais barata, está na faixa de 240 reais. Vamos lá, acredito que é as mesmas características, mas vamos ver aí na questão da fidelidade de áudio. Bom, uma embalagem bem bonita, deixa eu mostrar aqui para vocês né? Resistente. Aqui já temos a caixa de som, beleza. E aqui temos uma caixinha com alguns acessórios, sendo eles esse cartãozinho. Temos aqui a cordinha para ajudar no transporte né? Você pode colocar na caixa. Temos aqui o cabo de recarregamento, sendo ele o tipo C. O bom da Tronsmart é isso, eu nunca vi uma caixa de som da marca com a em conector de recarregamento no micro USB. Incrível né? Desde as suas primeiras. E temos aqui o manual de instruções. Cabo P2P2 auxiliar. Basicamente é isso que vem dentro da embalagem. Vamos ver aqui agora o produto. E também mais um aí com aquela pegada de robustez né? Porém, essa daqui conta com radiador passivo na parte de trás. Olha lá. Bonito né? Com esse efeito. Legal. Ele é um pouco mais exposto. Acredito que aquela ali ela é toda tampada. Mas essa daqui dá aquele efeito que às vezes a galera gosta de ver, de excursionar né? Isso aí é bem interessante. Na parte da frente temos aqui o logo da Tronsmart. Deixa eu ver se dá para ver aqui se tem algum radiador passivo na frente. Acredito que não. Somente o de trás. São dois drivers. Tela metálica. Ela vem com aquele estilo robusto né? Toda emborrachada. Cara, o acabamento da Tronsmart é impecável né? É qualidade inacerta. Aqui temos essa parte aqui onde você coloca a cordinha né? Para ajudar no transporte. Acima temos os seus botões de comando. Todo em volta da galera. Tudo dela, tudo dela assim em volta é emborrachado. Somente aqui que é uma tela metálica protegendo aí os falantes. Ela dá aquele estilo container né? Uma robustez. Onde você vê que é uma caixa de som bem construída. Bem feita. Que tem pelo jeito até uma certa resistência à queda né? Pois ela é toda emborrachada. Um toque muito bom. Abaixo as bases né? As bases né? De apoio. Ainda temos aqui na parte de trás algumas entradas. Sendo ela auxiliar a entrada para cartão de memória. E a entrada tipo C de recarregamento. Fica bem vedada porque ela é totalmente à prova d'água. E acima temos aqui os seus botões de comando. Vamos lá conhecer um por um. Botão liga e desliga. Certo. Ela emitiu esse aviso sonoro como deu para perceber. Temos aqui alguns orifícios. Um LED indicativo piscando na cor azul esperando fazer o pareamento. Este daqui é o de equalização. O verde. O amarelo. E o apagado né? Um deles é para equalização padrão. Que é o apagado. Um. O outro é para indicar aí um pouco mais de médio e agudo. E o outro para entregar um pouco mais de graves né? Reforço de grave. Bacana. Já já a gente testa ele. Esse outro aqui é o de microfone né? Embutido. Pois ela também tem a função hands free para atender chamadas. Temos aqui o botão mode para trocar os modos da caixa de som. Temos aqui o botão play e pause né? E também para atender as chamadas diretamente dele. Botão de menos para diminuir o volume e retroceder a música. Botão de mais para aumentar e avançar para a próxima música. Beleza? Bom, basicamente essas são as funcionalidades dessa caixa de som. Você quer fazer a melhor análise? Utilize fones de ouvido. Vamos lá para o teste de áudio. Conto com o seu like galera para reforçar aí o engajamento do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Eu batalho muito, muito aí para trazer novidades diariamente. Não é todo o canal. Vocês podem ver aí que traz vídeo novo todos os dias. Produtos diferentes. Caixas de som todos os dias aqui para vocês. Então dá muito trabalho. Eu conto com a sua ajuda de sempre deixar o like. Independente de qual é o produto. E quem faz isso e é inscrito e faz parte da família Jeff Recomenda. Fica aí o meu agradecimento e meu muito obrigado por ajudar o canal. Beleza? Bom, deixa comentário também, por favor. Ok? Vamos lá então galera fazer a demonstração de áudio. 50, 70 até chegar em 100%. Me surpreenda Tronsmart Element Force Plus. Curte o som aí. Muito bem pessoal. Vamos lá então. 50% do volume na Tronsmart Element Force Plus. Equalização padrão no momento. O que é isso? Tchau, tchau. Até o momento tá ok, o som é equilibrado, sem muito exagero, com as frequências mais baixas, no caso os graves, tá um som bem líquido, e com uma ótima potência para 50% do volume. Equalização 2. Deu uma realçada em todas as frequências. Trocando de música, vamos aumentando aqui para 70%. Continua na equalização 2, no caso a cor verde. Deu uma realçada em todas as frequências. Equalização 3. Aí sim. Agora ela dá mais ganho nas frequências mais altas. Ficou bom também. Equalização 3. Trocando de música, aumentando para 100%. Vamos. Gravis. Vai ser o mesmo perfeito. Regualização 2. Perdeu a qualidade dos gravos. 3. Perdeu a qualidade dos gravos. Perdeu a qualidade dos gravos. Bom pessoal, vamos lá então para o feedback final. O que eu achei sobre essa caixa de som? Olha, entre ela, já vou falando para vocês, entre essa e essa daqui, essa daqui está simplesmente disparado na frente melhor que essa daqui. Mas assim, é ruim? Não. A Transmacht não decepciona ali no todo. Temos uma caixa de som aqui que foi uma das primeiras da marca a serem lançada no mercado. Entrega um ótimo acabamento, como eu falei para vocês. Uma boa bateria, duração de até 15 horas, 50% do volume. Pode ser que dure para mais ou para menos. Isso vai ser de acordo com o seu uso, tipo de música. Isso é muito grave, isso acaba forçando ela um pouco mais. Equalização, se você colocar ali dependendo do tipo de equalização, vai forçar também um pouco mais. Então isso tudo influencia na duração de bateria, podendo durar para mais ou para menos. Mas é o seguinte galera, é uma caixa de som que por ser uns 3 anos, 4 anos que está aí no mercado, temos o Bluetooth 5.0, naquela época era o mais atual, mas 5.0 já está de bom tamanho. É uma caixa de som que é a prova d'água. Temos aqui 6.600 mAh de bateria, excelente para o tamanho da caixa de som, né? Muito top. São duas baterias de 3.300 mAh, duas baterias, olha só que excelente. Tem caixas de som galera, que neste porte, às vezes até maior que essa daqui, não entrega nem 3.300. Essa daqui tem duas de 3.300, né? É uma caixa de som que para recarregar ela de 0 a 100 vai levar em torno de 3 horas e distorção mínima de 1% segundo a marca. As dimensões, ela tem 20 centímetros de comprimento, altura de 8 e profundidade de 8 centímetros. Acabamento nem se fala, tecnologia NFC, dá para você atender chamadas diretamente com a caixa, tem o microfone embutido, 3 métodos de equalização, NFC, apagamentos, não, conexão por aproximação, é portátil, tem aqui a alcinha de transporte também, método de carregamento, tipo sem entrada de cartão de memória e auxiliar. É uma caixa de som bem completa, que pelo preço, sim, vale a pena. Mas, entra outras aí no mercado próprio da marca Tronsmart, que eu acredito que seja melhor. Isso vai depender muito da faixa de preço. Se essa e essa daqui tiver na mesma faixa de preço, eu já falo para vocês pegar essa daqui, que é a Tronsmart Element Force. Essa aqui é a Element Force Plus. Acredito que era parceira ao contrário, né? A Plus é melhor do que essa daqui, mas essa daqui é um espetáculo. Mas acredito que ela é um pouquinho mais cara. Bom, vamos lá. O que essa caixa de som aqui tem que eu achei que decepcionou um pouco? Ela no volume máximo, ela acabou se torcendo um pouquinho nas frequências mais altas, principalmente médio e agudo. Acaba embolando um pouquinho. Não é tão limpinho, não é tão... Não é que é ruim, galera. Ela é boa. Ainda mais pela faixa de preço dela. Mas tem outras menores. Mas assim, pelo preço e pela época que foi lançado, né? Então tem esse detalhezinho aí. Mas ela acaba se torcendo um pouquinho no volume máximo. Pode ser que vai ser nem perceptível para você. Mas eu notei aqui nos médios e agudos. Os graves não é tão... Tem o grave presente, mas o grave não é tão profundo. Já nessa daqui ela entrega mais grave, porque ela tem, além do radiador passivo que ela tem na parte de trás, ela tem um na parte da frente também. No caso este modelo, essa daqui só tem uma na parte de trás. Então, por isso que acabou não entregando tanto grave quanto essa daqui. Tem o seu grave. Muito bacana. A Transmarch, não... É difícil uma caixa de produção da Transmarch que não tenha grave, né? Então, ela tem uma qualidade boa. Mas tem outras melhores aí no mercado. Então, ela acabou decepcionando um pouquinho nas frequências mais altas. Acabou forçando muito para ela entregar uma potência alta, que ela é potente. Mas acabou desregulando um pouquinho aí, principalmente nas frequências mais altas e no volume final. Baixando ela aí para 95%, você já não nota esse distorcimento que eu falei para vocês. Nos métodos de equalização, em 100%, eu troquei nas três. E eu notei esse leve distorcimento no volume máximo. Mas, como eu informei para vocês, colocando ela em 95%, 90%, ela continua com potência boa, mas com uma fidelidade de áudio em todas as frequências mais reguladas e mantendo um padrão de qualidade muito interessante. Isso em 90% a 95% do volume. Eu continuei testando ela aqui, analisando com outros tipos de música para poder estar dando esse parecer final aí para vocês, mas concreto, digamos assim. Mas é uma ótima caixa de som, como eu informei para vocês. As características super interessantes, né? Pelo preço, que ela caiu muito. Na época que ela foi lançada, era por volta de R$400, R$450. Hoje ela encontra por R$220, R$230, dependendo da data. Vale a pena? Vale. Mas, analise direitinho. Se aquela ali, às vezes, tiver R$300, essa aqui por R$240, R$220, dependendo do cupom de desconto, R$199. Se você não quiser enterar um pouco mais e pegar aquela ali, que só muda na questão da fidelidade de áudio no final, mas, e também no radiador passivo, como eu informei, mas, nas características, bateria, Bluetooth, dimensões, certificação contra água, são iguais. Então, se você não quiser, né, enterar um pouco mais para pegar aquela ali, você pega essa daqui. Mas, é uma boa caixa de som, sim, sem sombra de dúvidas. Mas, tem esse pequeno detalhe aí no volume final, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma caixa de som aí, acredito que é a última que estava faltando, fora a Band Max, que eu informei para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o like, se inscreva no canal. Vídeo novo todos os dias, caso queira comprar. Link para a compra vai estar na descrição, beleza? E quem quiser ver a análise dessa daqui, a lista de todos os produtos que passaram aqui no canal da marca Tio Smart, vai estar aqui na descrição também. Participe dos grupos de oferta, participe da rifinha que está rolando. E, no momento, em parceria do canal, Jeff recomenda com o Desão Rifas. No momento, é um carro, se eu não me engano. É um carro ou 13 mil em PIX. Dá uma conferida aí por 10 centavos cada cota. Vale muito a pena. Você pode pegar o carro, frete graça para todo o Brasil. Ou você pode pegar aí o PIX de 13 mil, uma grandinha extra, né? Corrido pela Loteria Federal. Participe todos aí. Link na descrição, beleza? Participe dos grupos de oferta. Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. E fique ligado que, assim que eu puder, eu vou estar trazendo aí a Bang Max para vocês. Infelizmente, aconteceu esse ocorrido aí, né? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.